Na saúde, desta vez, aqui no Jardim Santa Mônica, nós temos a inauguração de uma UBF, um investimento que com certeza será de grande relevância para a população que aqui reside. E claro, a TV Cinturão Verde veio acompanhar de perto esse investimento. Essa obra promoveu um acolhimento tanto para os nossos servidores quanto para a nossa população. O ampliamento dessa recepção permite que o paciente fique melhor acomodado e melhor acolhido. Nós estamos aí com diversos projetos sendo liberados. Nós temos mais de cinco UBS em projeto para construção, que aí no futuro a gente vai estar desenvolvendo e construindo aí, cada dia uma. Tive a felicidade de destinar 100 mil reais da nossa emenda impositiva aqui para a UBS do Jardim Santa Mônica. Era uma necessidade que o pessoal havia pedindo, cobrando, e hoje eu sinto muito feliz e realizado em estar vendo essa obra hoje entregue para benefício da comunidade. Foram recursos importantes que hoje a comunidade acaba se usufruindo dessa benfeitoria. Uma ótima obra que vai atender a demanda e a necessidade da população. Há essa necessidade dessas reformas da construção. Nós temos um déficit muito grande, tanto de CEMEIs quanto algumas UBSs que nós estamos soltando. Você viu que a gente acabou de falar mais cinco UBSs que a gente acabou de soltar, né? Então, são muitas, né, que a gente está fazendo para a gente poder atender toda essa demanda do jeito certo, com amor certo, que é isso que a gente mais quer, é essa melhora na qualidade em todas as áreas. E claramente, quando a gente fala de saúde, há uma necessidade e um cuidado muito especial, e é isso que nós estamos fazendo. O investimento hoje foi de 185 mil reais. Nós estamos soltando agora na zona 3, zona 4, Vila 7, Belas Artes, Jorge Moreira e São Lourenço. Isso tudo, nós estamos falando de um investimento aproximadamente de 15 milhões em novas construções de UBSs que vai atender toda a demanda para os próximos anos. Então, é isso que a gente quer, realmente, é cuidar da maneira certa e com o jeito certo, UBS com ar-condicionado, banheiro, para poder receber a população. E aproveitar e falar para a população que cada dia mais nós estamos atendendo o dia todo. Não precisa acordar às 5 horas da manhã para ir para a UBS, para ir para a UPA. Marca horário que você vai ser atendido na hora em todas as nossas UBSs. É isso que a gente quer, é isso que nós estamos fazendo. Eu não tenho dúvida que já já a gente vai ter toda essa população.